Salve torcedor atleticano, bora voar comigo nas obras da Arena MRV. Pessoal, estamos sobrevoando aqui um pouco da mata, né? Nem só do estádio vive essa obra, né? Temos várias outras áreas que o trabalho vem funcionando e de vez em quando acabam pedindo para a gente mostrar um pouquinho aqui da mata. Vou começar o vídeo por aqui, mas não tem muita novidade não. Eles prepararam essa área para o período das chuvas, né? Fizeram todas essas intervenções para direcionar o caminho da enxurrada de uma forma mais eficiente, né? Não causar mais erosão aqui no terreno. E tudo isso já foi concluído, acredito eu, né? Agora estamos chegando ao período em que o período das chuvas se encerra, né? Provavelmente vem de março, acaba o período de chuvas, mais dois meses aí de chuvas apenas, né? Depois as chuvas são mais esporádicas, né? Vamos torcer para não ter mais impactos aí na obra. Então, muita água acumulada aqui na parte do brejo, mas isso aí é normal, né? Essa área já acumulava essa água anteriormente, né? E já há algum tempo a gente não percebe grandes mudanças que são visíveis aqui nessa área, né? Fizeram ali a compactação na parte superior da tubulação, do tubo que chega logo ali. Fizeram também essa espécie de direcionamento aqui para as águas das chuvas. Lá em cima está rolando a terraplanagem, mas aqui embaixo não tem tantas alterações de algum tempo. A única coisa que a gente vê avançando nessa área aqui são as fundações, né? Que estão aí a todo vapor montando estruturas todos os dias aqui nessa área, né? Quando a gente estiver pronta, a gente vai acompanhar também que pode ser que estejam intercalados aí com a chegada dos pilares, né? Os pilares foram instalados assim como esses que já estão aí no local, né? Então, tem várias fundações aparecendo aqui. Algumas dessas foram feitas ainda com batistacas, enquanto outras foram feitas lá com a hélice contínua mesmo. Aqui é mais o trabalho do batistacas e a hélice fez perfurações mais aqui nessa área aqui, né? Não sei se era aqui mesmo, agora eu não me lembro. Eu acho que é um pouco mais acima. Eu acho que ela fez perfurações foi aqui, ó, nessa parte mais acima ali. O restante foi feito realmente com batistacas, né? Então, muitas fundações devem aparecer aqui nos próximos dias. As estacas já estão aparecendo. Essas aqui foram feitas com a hélice contínua. Essas que estão nesse local, todas foram feitas com a hélice contínua. E de batistacas estão usando mais ali nos limites do terreno. Eu percebi que, na maioria das vezes, usaram batistaca quando era mais próximo aí desses limites. Não sei qual que é a impossibilidade, talvez, para não trazer impactos na área da mata preservada, né? Então, aqui usaram bastante a parte dos batistacas aqui nessa área. Vamos subindo um pouquinho mais para o lado de cá. Acabou de passar uma viatura por ali. Cumprimentei o pessoal. Depois do incidente em que a arena chamou a polícia para mim, eu fiquei um pouco mais esperto aqui também, né? A gente fica atento aqui ao redor. Não tive nenhum problema, né? Foi mais uma orientação naquele período, né? Para a gente não ter problemas e acabou que obtivemos aí uma... Mesmo que seja informal, uma autorização para a gente continuar filmando, trazendo a atualização aqui para vocês. E lembrando, pessoal, não é um trabalho de concorrência aqui, audiência da arena, com a audiência da gente que está filmando aqui. São outros propósitos, são públicos diferentes. Todo mundo gosta de ver o material da arena também. Mas esse acompanhamento diário também é importante, né? Trazer notícias para vocês todos os dias. Pessoal, a escavadeira vem se preparando para trabalhar aqui nessa área. Acredito que vai fornecer material também lá para as áreas de terraplanagem, né? Eles estão buscando em todos os cantinhos aqui onde tem terra disponível, porque também já acompanhamos terra chegando do lado de fora, né? Ontem a gente percebeu, eles estavam tirando terra aqui desse cantinho aqui, ó. E levando lá para a terraplanagem também. Fizeram esse corte já no formato, parece que seja definitivo, e estavam retirando terra desse local, levando para a terraplanagem, para cá, né? Para esse lado mais alto ali do córrego. Mas tem muito trabalho sendo feito aqui na área também, né? Se a gente der uma passadinha por aqui, a gente já percebe que também estão utilizando essa terra do lado de cá. Ainda não deu para ver se eles estão levando essa terra específica daqui lá para a terraplanagem, mas pela cor aqui e a consistência e pelo que a gente vem acompanhando, né? Não somos especialistas aqui em terraplanagem, mas pela experiência aqui do dia a dia, a gente consegue até avaliar, né? De certa forma, leiga, né? Quando eles estão levando a terra para aproveitamento na própria obra ou estão levando ela para fora. Um indício desses, por exemplo, é aqui onde eu filmo, né? Se os caminhões estão aqui parados, todos enfileirados, aguardando a entrada, normalmente são os dias em que vai ter muita movimentação de terra para o bota-fora. Eu tenho percebido que acontece mais próximo aos fins de semana. A gente acompanha uma fila grande, aqui chego mais ou menos às sete, e já tem uma fila grande de caminhões aguardando aí a entrada para levar lá para o bota-fora. O pessoal tem pedido para filmar o bota-fora, né? Alguns pediram aí para filmar o bota-fora, mas eu tenho que preparar um fim de semana, porque durante a semana é muito corrido aqui para a gente. A gente vem cedinho, corre, vai para o trabalho. Um final de semana eu vou tentar aí, porque na BR-040, saída para Sete Lagoas, é um pouco distante aqui da obra, né? Eu tenho que preparar um dia especial, um dia que a obra talvez não esteja funcionando, para poder mostrar aí o bota-fora. E ali, pela forma como a escavadeira está fazendo o ajuste ali no corte, e vamos levar lá perto. Pela forma como ela está fazendo o ajuste desse corte, ela bem rente com as costas da pá, provavelmente essa área já seja um contorno definitivo. Dá para ver exatamente o cuidado que ele vai tendo em manter o ângulo certo ali no corte. E o que me chamaram de gredista, não sei se é isso mesmo, mas deixaram nos comentários. Aquele rapaz está ali atrás com um tipo de gabarito, né? Que faz a conferência desse ângulo lá lá. Vou afastar aqui mais um pouco por lá de cá. E isso que ele vai fazer agora, vai colocar o gabarito ali no local. A ferramenta simples, né? Ele fez um gabarito com a angulação correta ali de madeira, e colocou um nível logo acima ali do gabarito, e vai fazendo a conferência dessa escavação. E esse trabalho vai sendo feito de maneira recorrente, né? Vai fazer todo esse ajuste, principalmente quando ele acertar o ângulo, provavelmente ele memoriza ali a posição do braço e da concha, e aí ele só repita o processo, só replica o processo aí no restante dos cortes, né? Então, pessoal, dando essa aproximação bacana, mostrando o trabalho bem de pertinho aqui da turma na manhã dessa segunda-feira, a gente estava bem longe, não atrapalhamos a operação, vamos encerrando o vídeo por aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem um like, compartilhem e inscrevam-se em nosso canal. É muito importante para a gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade, de atleticano para atleticano. Um grande abraço e até o próximo Vôo. E aí 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 E aí